Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser mais um kit de sobrevivência e dessa vez vai ser o de toiletries que são aqueles produtinhos de banheiro que você leva pra viagem e na época eu tava fazendo uma viagem e aí eu já tô arrumando minhas coisas e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço primeiro eu compro esses potinhos pequenininhos pra viagem aí eu pego e encho tudinho com os produtos que eu vou usar eu comprei esses verdinhos aqui de shampoo e condicionador e aí eu encho aqui e pronto porque primeiro que tanto em grandes nacionais quanto em internacionais você tem uma certa quantidade de líquidos pra levar na mala e também tem a questão do espaço nós mulheres principalmente queremos muito espaço na mala e aí não podemos desperdiçar espaço colocando-se litrões de shampoo, condicionador e etc aí eles ficam cheinhos assim também desse mesmo kitzinho eu tenho o de sabonete líquido ele já tava cheio da outra viagem então não precisei encher mas aí você põe um sabonete líquido aqui dentro caso você não goste de sabonete líquido você pode levar um sabonete pequenininho assim e caso você vá ficar em hotel também nem precise né porque no hotel tem mas eu sempre gosto de levar as minhas próprias coisas então essas são as minhas opções outra coisa que a gente precisa é hidratante pro rosto é... eu pego o seu hidratante normal e aí você vai... é até diferente porque esse rosa acabou e eu tô usando esse lilás agora mas o rosa também já tava cheio e aí você vai... então você vai até encher esse daqui tanto é que todos eles tem o mesmo tamanhinho pra tudo padrão daí eu tenho também o de perfume o de perfume é assim que é um sprayzinho e é desse tamanho, não sei quantas ml tem aqui mas aí você põe o seu perfume ou a sua colônia nesse pedacinho aqui e aí você põe na sua bagagem caso também você não queira usar esse daqui você pode também usar aquelas miniaturas de perfume eu tenho algumas aqui ó, miniaturas assim ou até mesmo você pode levar aquelas amostrinhas de Natura, Avon e essas coisas todas então esse negocinho também serve ah, eu esqueci de falar outra coisa muito legal pra viagem também caso você não queira usar os potinhos você leva amostrinhas de shampoo esse aqui eu ganhei na minha Glambox de Março e aí ó, são duas amostrinhas pequenininhas e eu vou levar elas pra viagem assim também não sei nem se eu vou levar os outros, mas eu vou levar esse aqui também outra coisa, seu hidratante pro rosto você vai pra praia e principalmente você tem que levar hidratante pro rosto, né? como esse meu aqui é da Natura e como ele já é pequenininho do mesmo tamanho dos outros, eu não ponho em pote nenhum o hidratante, idem procura botar todos os potinhos no mesmo tamanho aí agora outras coisas que você vai precisar levar por exemplo, o seu sabonete de rosto e o seu tônico o que que eu vou fazer? eu comprei esses potinhos assim, ó que são assim aí o que que eu vou fazer? como vou, tipo assim, você não usa muito desse tipo de produto então não precisa ser um pote grande então você só põe aí só essa quantidadezinha mesmo e não enche até o final porque esses potes que tem esse tipo de pão eles afundam aqui e podem acabar derrubando o seu produto e aí o seu tônico tá aqui pronto pra você levar o seu viagem também e aí o sabonete o meu sabonete de rosto é desse do Boscari que tem essa pontinha que transforma ele em mousse mas eu acho que dá pra usar ele tranquilo se usar só o líquido mesmo e eu vou fazer a mesma coisa vou colocar um pouquinho dentro desse outro bracinho e aí tampa e tá prontinho pra viagem e esse bracinho também é legal porque ele tem uma trava aqui se você apertar ele não vai e aí quando você vira ele pra cá aí ele vai e por último o que eu sempre levo também é o seu sabonete íntimo e aí você põe num potinho menor também uma quantidadezinha que você acha que tá bom esse aqui a gente usa na verdade eu tinha um pote menor pra isso mas eu não achei e aí ele vai ficar nesse pote aqui também daí agora vem a parte legal eu uso essa necessairezinha ela nem é bonita mas é que ela cabe direitinho todos eles eu ganhei com um perfume aqui dentro de aniversário e aí ele cabe todas essas coisas direitinho sabe aí você põe na sua necessaire todas as suas coisinhas amostrinhas e tarará e tcharam essa é a nossa necessaire de toiletries é muito prático isso porque daí você transforma todo esse monte de de coisa aqui e mais isso aqui e mais perfume uma bolsinha assim e você pode levar bastante coisa porque ainda cabe mais coisa aqui dentro e aí você pode levar todos os seus produtos de beleza pra viagem aconselho também vocês embalarem tudo isso que tá aí dentro dentro de um saco plástico dá um nozinho e põe na nossa receita daí não tem problema de estar a mamar então é isso espero que vocês tenham gostado essa foi mais uma dica de viagem e tchau